Fala galera do Mundo Curioso, aqui é uma oportunidade para você participar e concorrer a um telescópio Isso mesmo, um telescópio de 60mm com a distância focal de 900mm É um ótimo telescópio para você fazer observações, para quem está iniciando também E é um telescópio leve, onde você pode ir para qualquer local, você pode levar ele Então a gente está fazendo essa rifa Por pessoa, você pode comprar até 10 números por pessoa Então a rifa tem 500 números total Então por pessoa a gente colocou o máximo 10 números Então você pode estar fazendo a compra, o valor de cada número é 10 reais E pode estar concorrendo a esse telescópio aqui Por quê? Esse dinheiro arrecadado com a rifa é para investimento no observatório aqui do canal Mundo Curioso Então se você tem interesse, o link está aqui na descrição E quando você clica lá para comprar, você tem a opção de pagamento Aí você vai ser adicionado no grupo do sorteio aqui do WhatsApp do canal Mundo Curioso Então fique por dentro aí, mais detalhes, é só entrar em contato comigo Mundo Curioso